No vídeo de hoje vou falar para vocês sobre a babosa, que é uma planta medicinal e que também é conhecida como aloe vera ou caraguata. E ela pode ser utilizada especialmente para melhorar a saúde da pele ou dos cabelos. Nos cabelos ela ajuda a tratar a queda de cabelo, a hidratar e estimular o crescimento e também eliminar a caspa. E na pele ela ajuda a combater as rugas, a limpar as camadas mais profundas da pele e também a remover a maquiagem. Mas além disso ela também pode ser utilizada para tratar problemas como dor muscular, queimaduras, feridas, inflamações e insônia. E para cuidar dela é bem simples, ela gosta de ficar no sol e meia sombra e ela não gosta muito de água, então a gente não pode regar muito senão ela começa a melar. O certo é usar pouca água e só regar quando estiver seca. E esse foi o vídeo de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado. Muito obrigada a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti